Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre a Chevrolet Spin 2021. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. A Chevrolet Spin 2021 chega nas versões LT, LS, Premiere, Active 5 e Active 7 e pode ser comprada nas cores Branco Summit, Azul Eclipse, cinza 100, preto ouro negro ou prata. A Chevrolet Spin 2021 chega com motor 1.8 com 111 cavalos de potência com etanol e 106 com gasolina. Tem 17,7 kgfm de torque com etanol e 16,8 com gasolina. Faz em média 7,7 km por litro na cidade e 9,7 na estrada. Enquanto que com gasolina é 11,1 km por litro na cidade e 12,7 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 10,2 segundos e tem uma velocidade máxima de 173 km por hora. As medidas da Chevrolet Spin 2021 são comprimento 4,41 metros, entre eixos 2,62 metros, largura 1,73 metros, altura 1,68 metros. Tem um tanque de combustível para 53 litros e a capacidade do porta-malas quando para 7 ocupantes é de 162 litros, quando para 5 ocupantes é de 553 litros. Vem com freios a disco na dianteira e tambor na traseira. Rodas podem ser de 15 ou 16 polegadas. Transmissão pode ser uma manual de 6 velocidades ou uma automática de 6 velocidades. Direção elétrica progressiva. Os principais itens de série é da Chevrolet Spin 2021 versão Active são airbag duplo, alarme antifurto, alça de teto, alça traseira no teto, aviso sonoro de cinto de segurança motorista e passageiro, backlight, cinto de segurança dianteiro com pé tensionadores e ajuste de altura, cinto de segurança traseiro laterais e central de 3 pontos, assistente de partida em aclive, controle de tração e de estabilidade, luz de posição em LED, luz indicadora de direção laterais, lanterna de neblina, regulagem de altura dos faróis, faróis de neblina, sistema de freios ABS e EBD, ISOFIX, sistema de imobilização do motor, trava de segurança nas portas traseiras, alavanca de freio de mão com detalhe cromado, espelhos de retrovisores externos elétricos na cor preto brilhante, farol com máscara negra, maçanetas externas na cor do veículo, maçanetas internas cromadas, para-choques bicolor, rack de teto, volante com revestimento premium com detalhes na cor prata, destravamento do compartimento de gasolina por controle remoto na chave e botão interno do veículo, ar-condicionado, chave tipo canivete, coluna de direção com ajuste de altura, computador de bordo com várias funções, controle de velocidade de cruzeiro com comando no volante, limpador e lavador elétrico do vidro traseiro, luz de cortesia no porta-luvas, luz interna de cortesia e leitura para motorista e passageiro, acendimento automático dos faróis através do sensor crepuscular, sensor de chuva com ajuste automático, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, luz de leitura traseiras, painel instrumentos com várias funções, sombreira motorista e passageiro com espelho, tomada de 12 volts, trava elétrica das portas com acionamento na chave, vidros elétricos nas portas com acionamento por um toque e antes magamento, volante com controle de funções de rádio e telefone, banco do motorista com regulagem de altura, banco da segunda fileira bipartido e rebatível, banco da terceira fileira rebatível, bancos híbridos, banco da segunda fileira corrediço, encosto de cabeça laterais e central do banco da segunda fileira, encosto de cabeça do banco dianteiros com ajuste de altura, Chevrolet MyLink com tela LCD sensível ao toque de 7 polegadas integrada com smartphone através do Android Auto, AP CarPlayer, rádio AM FM, entrada USB, conexão Bluetooth para celular e configuração do veículo, 4 alto-falantes, antena no teto e acabamento interno na cor Jack Black. A Chevrolet Spin 2021 versão LT sai a partir de R$ 69.990, já a versão LS sai a partir de R$ 77.790, A versão Premier sai a partir de R$ 95.390, a versão Active 5 sai a partir de R$ 97.890, já a versão Active 7 sai a partir de R$ 101.750, então é isso aí pessoal, eu quero ouvir a sua opinião a respeito da Chevrolet Spin 2021, a sua opinião é muito importante para o nosso canal, escreve embaixo nos comentários o que você acha desta Chevrolet. Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou desse vídeo, dá uma compartilhada e inscreva-se em nosso canal, dá uma curtida aí no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão!